Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma homenagem que a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez para a Revolução Francesa. Em 10 de dezembro de 1948, os representantes da ONU se reuniram em Paris para fazerem essa declaração, que também é conhecida como Declaração de Paris. Uma clara homenagem aos primeiros passos do ser humano no campo dos direitos humanos. Essa declaração de 1948, ela foi aprovada como uma resolução da Organização das Nações Unidas. E como tal, inicialmente, ela não tinha força vinculante. Dessa forma, os Estados viam a Declaração Universal dos Direitos Humanos como simplesmente uma recomendação. No entanto, com o passar do tempo, as várias aplicações da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as várias vezes em que ela foi invocada, levaram a esse conjunto normativo ser entendido como um costume internacional. E ele passou a entrar nesse grande arcabouço normativo internacional como sendo vinculante. Então, hoje, o Estado não pode se negar a cumprir as normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que ela é simplesmente uma resolução. Ela já não é mais isso. Ela ganhou força com o passar do tempo. Isso significa a demonstração de como ela foi e de como ela é importante para o convívio humano no planeta. Ela traz, no entanto, direitos mínimos, a partir dos quais cada Estado pode ampliar. Essa ampliação, ela acontece internamente com as Constituições e internacionalmente com novos tratados internacionais. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro documento que, junto com dois pactos de 1966, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, esses três documentos fazem parte do que a gente chama de Carta Internacional de Direitos Humanos, International Bill of Rights, e aí talvez seja uma homenagem aos primeiros documentos britânicos sobre os direitos fundamentais, sobre os direitos humanos. Então, a Carta Internacional tem nela a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é como se fosse um grande pacto da humanidade para identificar o que é a nossa humanidade, o que nós queremos para o futuro do planeta. A Carta Internacional dos Direitos Humanos